O que o surfista tem que fazer para se posicionar melhor no pico? Para ler e entender melhor as ondas? Eu me chamo Diego, sou oceanógrafo e surfista e aqui nesse projeto você aprende como se tornar um mestre na arte de prever onde e quando surfar. E com esse conhecimento você escolhe com mais clareza e sabedoria onde, para qual praia e quando você vai surfar no próximo suel ou na sua próxima sessão de surf. Seja com aquela intenção de evoluir o seu nível de surf ou de apenas se divertir. Tem dois ingredientes extras que acabam dando uma certa apimentada em tudo isso que eu comentei. Primeiro, o fator crowd. Segundo, o seu clima, o seu mood para aquele dia. Primeiro, às vezes você vai ver um local com altas ondas quebrando, mas um crowd super agressivo. Muita gente rimando, sagaz, todo mundo querendo pegar onda. Muita gente boa pegando onda. Consequentemente, você ali, talvez não é o seu pico, você não vai conseguir pegar muita onda boa. Talvez você não deva mirar esse pico. Ou, do contrário, pode ser que tenha bastante gente, mas nem todo mundo naquela vontade de pegar onda, mais tranquilo, de boa, curtindo. E você com mais vontade pode se dar bem nesse pico. O segundo é o seu próprio clima. Tem dias, por exemplo, que eu estou com uma sagacidade, com sede de surf, disposto a remar, a encarar crowd, ao que for. Porque, por exemplo, eu tenho uma onda tubular muito boa, e eu sei que ali eu me dou bem, então eu encaro, mesmo que tenha uma crowd, vamos lá encarar. E já tem dias que a gente está um pouco mais pensativo, um pouco mais introspectivo, por exemplo, e a gente não quer ficar disputando, não quer ficar na bagunça, quer ficar mais retirado. Então, tem dias que o pico vai estar lá, mas vai ter muita gente, e aí você percebe, bom, eu não estou disposto a encarar isso agora. Para onde eu posso ir para me divertir? E aí você pode ver um pico secundário, não tão bom como esse, mas te proporcionando boas condições de surf. Por essa razão, que além de todas essas dicas, leve em conta o fator crowd, e leve em conta também, como é que está o seu clima para o dia. Porque num tipo de situação dessa, mais complexa, o que vai acontecer é que você vai escolher, definir o seu plano, com relação, por exemplo, aonde que tem ondas surfáveis e possíveis para me divertir. E aí você muda um pouco a concepção, certo? Então, vai depender muito do seu dia. Tem dia que não tem jeito, é só um pico de onda quebrando, então tem que ir lá encarar, e aí você já se prepara, achando que vai pegar a melhor onda do dia, no meio de uma crowd infernal, porque nem sempre é assim que funciona. Então, ajusta a sua expectativa, mas leve em conta que você deve avaliar não só as ondas, como também o seu próprio clima e o crowd. e aí se projetar para onde você vai surfar. Dito isso, te convido aqui para curtir esse vídeo, se ainda não curtiu, compartilhar com um amigo, se não compartilhou ainda, se inscrever no canal e acompanha, que está sempre saindo vídeo novo. Sou muito grato por ter a tua presença aqui. Desejo para você aí ótimas ondas. Abraço! 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 Obrigado.